Fala rapaziada do YouTube, estamos voltando aqui, chegamos agora no Formoso Ranch Mais de semana aí que a gente não aparece aqui, mas eu vou dizer os motivos, beleza? Está aí, olha o magão ali, descansando na sombra Pois é pessoal, chegamos aqui no Formoso Ranch Lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Que isso aí ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos Bom pessoal, vou estar falando aí sobre os últimos acontecimentos Voltar a nossa rotina de trazer vídeos aqui todos os dias, com fé em Deus Produzindo esse vídeo aqui para vocês Estou com muitas ideias em mente para esse mês de fevereiro, com fé em Deus E é isso, vamos iniciar nosso vídeo, mais um vídeo aqui no canal Sejam todos bem-vindos O Bruno está ali na doma do... é o gato Do gato, né? Do gato Infinity Vamos ver como é que está a tropa, né pessoal? Estou uma semana fora de casa, viajando Esse foi o motivo, né? Pelo qual eu parei de trazer material aí para vocês Estava trabalhando, surgiram as oportunidades aí Eu abracei a causa e fui trabalhar, né? E aí, nega Galera, essa aí é a Electra, nossa égua aqui, né? Ela é uma bisneta do Apollo VM Genética Black Globar Está a prena do Jack Holland Animal aí de esquerda do Netinho Carrara Em breve a gente vai estar fazendo a ultrassom, né? De 30 dias dela, de preenche, confirmação Depois com 15 dias faz mais outra Ou seja, com 45 dias repete Outro ultrassom para ver se está tudo ok Se Deus quiser vai estar, né? E é isso aí, rapaziada Essa semana, qualquer coisa a gente sai para dar uma caminhada com ela, né? Ela sai um pouquinho da baia Ela sai, na verdade, todos os dias, né? Todos os dias ou é quase todos os dias Porque ela sai para o piquete, né? O Bruno chama a manga Aí, ó A logomarca dela Electra Apollo Pessoal, olha como está esse piquete aqui, ó Que solta os bichos aqui, ó Bateu a chuva, né? Olha como fica bem suado aqui, né? A grama que fica Coisa boa aí, ó Para os bichos comerem Bom, pessoal Vou lá ver meu potro Que eu nunca mais vi ele, né? Uma semana Vamos lá dar uma conferida Como é que está o bicho Pessoal, eu tenho umas coisas para falar nesse vídeo Certo? Bom Primeiramente, pessoal Deixe eu chegar ali mais perto do potro Porque eu quero sentar ali No Na cocheira ali, né? Para bater um papo com vocês Prometo que essa semana Essa semana os conteúdos vão ser top Viu, pessoal? Estou estudando aqui Alimentando as ideias Certo? Para a gente fazer um conteúdo bem Bem bacana mesmo Esse mês Olha ele aqui, ó Nosso potrão aí, ó Nunca mais apliquei Os medicamentos Bom, agora eu estou na sombra Acho que agora Já dá para nós bater um papo Conversar Bom, pessoal Primeiramente, por que eu parei de postar esses vídeos Nesses últimos seis, sete dias? Porque surgiu uma oportunidade de trabalho Uma oportunidade de ir para a vaquejada Uma oportunidade de fazer um extra E aí eu Não pensei duas vezes Olhei o calendário E eu fui Fui na quarta-feira Cheguei na segunda de madrugada Mas aí eu passo segunda e terça-feira no escritório Atendendo a clientela Né? E aí o que acontece, pessoal? Como na vaquejada é muita correria Eu queria ter trazido Conteúdo para vocês Conteúdo de qualidade de vaquejada Mas é muito difícil, pessoal Conseguir conciliar os dois Porque é muito pegada É muita correria Entendeu? E acabou que eu foquei só no meu trabalho Que eu faço com o chefão Que é no segmento da fotografia Produção de vídeo Né? E acabei não trazendo Não gravando material para vocês Durante a vaquejada Tinha conversado com o Igor Aragão Para fazer um material com ele Falando sobre a história dele Ele topou, pessoal Ele topou Só que assim Em meia correria Eu não consegui Parar um tempo Teve a questão das fortes chuvas Que teve lá no Gilton Guimarães O Igor foi campeão rachado Né? Primeiro lugar Ó, o potro tá aqui, ó Querendo Já vai me morder Tá com uma maniazinha, né? Bom, pessoal Aí Igor Aragão foi campeão lá, né? Não foi no Mike Foi no outro animal aqui Que... Mas ele correu bem demais também No Mike Intag Mike Intag Filho do Apolo Intag Lembrando que o Mike Que eu descobri, né? Ele é meio sangue, pô É um animal meio sangue Muito bom Muito bom mesmo Bom, pessoal Aí essa semana Vou dar o grau no potro, né? É... Vou dar uma melhorada também Esse mês na alimentação dele Vou tá entrando aí Com a raçãozinha diferenciada Vou mostrar pra vocês Quando chegar amanhã Certo? E tá aí É... Quero que ele dê uma evoluída boa Nesses próximos dias Nesses próximos meses Certo? Dar uma focadazinha Nesse projeto dele E é assim, né, pessoal? A gente trabalhando A gente vai se animando mais também Olha Se feriu aqui, ó, pessoal Tô vendo aqui agora A cabeça dele, ó Tá vendo aqui, ó? Foi um negócio feio, viu? Pelo visto Se machucou Aí... Tô vendo agora, pessoal Por isso que eu tô meio assim É... Percebendo agora Caraca Arrancou Metade do pelo Da testa do potro Ou deve ter sido brigando Ou se bateu aí Em alguma madeira Tô vendo isso agora Hoje eu não vou dar banho nele Porque... Daqui a pouco Eu tenho que pegar Minha menina no colégio Que eu botei ela no colégio, né? Começou a estudar agora Então é mais um... Um custo Mais um gasto, né? E a gente tem que ter cuidado Analisar todos esses fatores aí E é isso Pessoal Tocar um assunto aqui Agradecer Ao sucesso da rifa, né? Agradecer a todo mundo Que comprou Sua cota de rifa Muita gente pedindo Pra eu continuar A fazer essas rifas E parece até mentira Mas o que eu vou contar Aqui pra vocês É... Ainda bem que foi Pela loteria federal, né? Não foi nada assim De sorteio por aplicativo Nem nada Mas... O ganhador Da rifa Foi Josineuza Essa pessoa Nada mais e nada menos Do que a mãe da Laís Minha sogra E ela ganhou a cela, pessoal Eu... Eu fiquei assim Não, não tô acreditando Em negócio desse não Aí quem ganhou Ela comprou quatro números Quatro dezenas E saiu a dezena 37 Que era o animal coelho, né? E aí ela foi A ganhadora da cela Aí ela disse Até que ia me dar a cela Eu disse Não, não quero não a cela Agora vocês A gente vai vender Vou botar pra vender É... E botar pra ajudar Nos custos aqui Com a Electra Né? Porque assim Pra minha sogra Não serve, né? Ela comprou só pra me ajudar mesmo E ela foi a ganhadora Ainda bem que foi Pela loteria federal E assim, pessoal As coisas acontecem desse jeito Eu também comprei Pra ajudar um amigo meu Acabou que fui eu que ganhei Tentei Botei a cela na rifa Pra ajudar algum inscrito E foi a minha sogra Que ganhou Comprou quatro dezenas Saiu a dezena dela Pela loteria federal E é isso, né, pessoal? Aí agora É... Quando eu falei pra ela Ela ficou muito contente Muito alegre Ficou dando risada à toa Sabe? É... Foi engraçado até a reação, pessoal Mas... É isso, né? É um sorteio É uma rifa A gente não sabe quem é que vai ganhar E faz parte, né? Foi ela a felizarda Aí agora a gente vai Vou estar providenciando aí Fazer a venda da cela Pra... Acho que provavelmente Entregar o dinheiro a ela Ou a Laís utiliza aí Pra ajudar nos custos do... Do... Da égua da Electro, né? Até na questão Da... Da reprodução mesmo, né? Porque ainda A gente só faz o pagamento Com 45 dias De... De confirmada A preenche dela A gente só fez a primeira Ultrassom de 15 dias Vai fazer a de 30 E depois a de 45 Depois a de 45 dias É que faz o pagamento Do... Do... Do veterinário, né? Mas é isso aí, pessoal Segundo recadinho Que eu tinha pra dar aqui Bom, pessoal Hoje... Exatamente hoje Nesse vídeo Que eu tô gravando Aconteceu uma fatalidade, pessoal Hoje de manhã Logo cedo Nas primeiras horas da manhã Infelizmente, pessoal O... O médico veterinário Que fez a coleta Do... Do Jack Holland, né? Que a gente foi coletar Que a gente fez Todo aquele vídeo Né? Ele trabalhando Coletando o Jack Ele acabou falecendo, pessoal O... O Felipe Sampaio, né? Ele acabou falecendo Na manhã de hoje Por conta de um acidente Ele bateu num poste Né? Parece pelo... Pelo visto Parece que ele teve Um mau súbito E acabou desmanhando E acabou batendo Colidindo num poste Né? E acabou morrendo Hoje de manhã E foi um cara assim Eu conhecia ele Nas vaquejadas Eu tinha visto ele Já algumas vezes É... Mas não conhecia Por conversar, né? E... No dia que a gente Chegou lá Eu... Já tinha conversado Com ele outras vezes Né? Sempre ele me pergunta E aí? Quando é que vai dar certo Pra fazer a coleta Do cavalo, né? A gente vinha conversando Sempre E aí no dia que eu fui Coletar Ele me esperou lá Me aguardou Pra gente poder fazer Os vídeos Os materiais Então, pessoal Um cara Nota mil Eu conheci ele Pessoalmente Naquele dia E o cara Foi bastante receptivo Tratou a gente É... Bem pra caramba Pessoal É um cara muito alegre Muito resenheiro Prestativo E... Infelizmente A gente amanheceu Com uma notícia dessa Sabe, galera? É... De cortar o coração O cara Nota mil mesmo Pouco tempo que a gente Teve assim de papo Mas o cara me deu Um... Uma atenção absurda Isso é diferenciado, pessoal E aconteceu o que aconteceu Então, assim A galera aqui do Sergipe Tá muito abalada Um cara muito querido Por todos Isso aí foi notório Nos grupos Não tinha ninguém Pra falar um ar mal Desse cara Tipo, um cara Gente fina mesmo Sabe? E... É assim, pessoal A gente... Da vida a gente só sabe De uma coisa Que a gente vai Só não sabe a hora Né? E... Chegou a hora dele Não foi da melhor maneira possível Mas é isso aí, pessoal Eu queria desejar Toda a minha solidariedade A família Do Felipe Né? Conheci a sua esposa Lá no dia Da coleta E... É isso, pessoal A gente fica triste Mas faz parte da vida Né? É... E foi justamente A coleta do Felipe Que a gente utilizou O semi do Jack A Electra agora Tá a prenha E assim É um negócio Que a gente fica marcado Né? A gente olha esses detalhes Observe esses detalhes Pra você ver Como é a vida Né? Como é a vida É... Uma se vai Tem outra chegando Aí agora Com o produto Da Electra Por conta dele Por conta do Thiago Assis, né? Que inseminou A égua É um... É um mix É um mix De emoções, pessoal Mas é assim mesmo Falei demais Minha voz Tá até começando A falhar Aí... É isso, rapaziada É um negócio A gente não sabe O dia de amanhã Né, garoto? Pois é, pessoal Esse mês Vamos botar pegada aí Nos bichos Exclusivo Tá por cá Vamos dar uma melhorada Esse mês Com a alimentação dele Com a ração dele Quero ver se Eu faço um acerto aí Com o Bruno Certo, pessoal? Pra ver se a gente consegue Soltar mais O exclusivo Numa área de piquete Com pastagem Né? Pelo menos Umas duas vezes Na semana Pra ele ter esse acesso Né? A fazer o pastejamento Comer uma grama Um capimzinho É... Sadio, né? Livre, né? Livre escolha E é isso Aí essa semana Eu venho pra dar um banho Bem dado nele novamente Continuar os protocolos Os carrapatos Acabou aqui Continuar os protocolos De... De suplementação Injetável, né? Mas ele tá bonito, pessoal Tá bonito Tá bonito O outro Beleza? Bom, pessoal Eu acho que esse vídeo Foi mais uns recados E é isso Minha menina Tá no colégio agora Nova rotina Vou... Vou... Tô querendo ver aí Se todo mês Eu vou pra uma vaquejada Trabalhar Pra ir melhorando A questão das contas, né? Pra gente sempre Ir girando um dinheirinho Com fé em Deus E é isso Vamos trabalhar Vamos ter pensamento positivo Em breve Vai ter um material top aí Tô conversando com uma pessoa Que a gente vai Falar sobre um pouco Da história de vida dele Um rapaz aqui Muito importante Aqui no Sergipe Pra vaquejada E eu acredito Que vocês vão gostar Vai ser um tipo de conteúdo Que eu quero trazer Todo mês Fazer uma entrevista Com alguém importante Aqui do cenário Da vaquejada Eu acho que vai agregar Bastante aqui Esse canal Mas é isso aí Rapaziada Tamo junto O Brunão ali Tá na doma Eu não vou mostrar Porque eu acho que é Vai ser um material Pro vídeo dele E é isso aí Vocês ficam com a imagem Aí do 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 exclusivo Se alimentando Aí ó A potrinha lá Tá ficando fortinha E é isso aí Rapaziada Tamo junto Lembrando de se inscrever Aí E deixar o like Aqui Tá ficando fortinha